MÚSICA 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 Jesus o rei nasceu Para dar-nos esperança e paz E agora temos salvação E motivos pra cantar Cristo, Cristo E a vida criança tu és Cristo, Cristo Humilde a sua vez É o amor e a esperança Jesus, proclama a bênção Glória, glória, glória Para o reino do céu Glória, glória, glória Para o reino do céu Deus de amor Deus de amor O Senhor Deus a paz Deus a paz Deus de amor Cristo Cristo Nosso Deus Cristo Deus a paz Cristo Deus a paz Cristo 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 E a vida criança tu és Cristo Cristo Humilde a sua vez Deus a paz 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 Glória, 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 glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Amém.